E agora nós vamos mudar a pauta, mas também na mesma linha, já que estamos falando de BR-Obró, temperatura fica mais quente, mas por outro lado, ter ambientes mais verdes ajuda, pelo menos na sensação térmica que a gente tem. Em Terezina, uma Terezina cada vez mais verde é um propósito de um grupo de representantes da sociedade civil que está buscando sensibilizar os terezinenses para o plantio de árvores nativas em áreas públicas e também em áreas privadas. Vamos conferir a ideia. Verde que te quero, assim como diz a letra do hino de Terezina, é uma referência ao desejo de trazer de volta à capital piauiense o título de cidade verde, com uma arborização extensa e que traz mais vida à cidade. Assim, o objetivo é debater a importância de dar atenção e fortalecer as políticas de arborização na cidade. Para isso, uma reunião pontual que discutir os meios de alcançar o objetivo. A sociedade civil tem muita força e nós aqui vamos se reunir hoje, criar esse movimento, para que a sociedade civil possa cobrar, possa sugerir, possa alertar sobre a falta do verde. Todo mundo reclama do calor, da falta de sombra, da falta de vento, mas ninguém planta uma árvore. O evento iniciou com a apresentação musical ao som do hino de Terezina. Na reunião, o principal ponto debatido foi a arborização das BRs 343 e 316. As propostas apresentadas tratam da plantação de mudas em ruas e praças da cidade, mas principalmente da adoção de plantas nativas da região, como por exemplo, a carnaúba. Dentre as estratégias adotadas para disseminar a informação estão os passeios a escolas, por exemplo, levando essa mensagem para as pessoas mais jovens, além, claro, de outros ambientes, para que a conscientização chegue a todas as pessoas. A Terezina vem, ao longo dos anos, sendo desvirtuada e perdendo, já perdeu há muito tempo, o título até de cidade verde. Então, é preciso que a população do Piauí, os próprios gestores, toda a comunidade, toda a sociedade, volte a tratar a Terezina como uma cidade verde. Para isso, essa reunião vai despertar esse novo processo. As medidas que vão ser sugeridas aqui é o engajamento maior da sociedade para ajudar nesse processo, para participar ativamente desse processo. Então, Terezina tem uma população superior a 850 mil habitantes. Então, se cada habitante de Terezina plantar uma árvore, nós vamos ter aí 800 mil árvores. Isso representa um incremento muito grande.